Eu digo alguma coisa Há sempre alguma coisa que nos obriga a parar Há alguém que precisa de nós, há algum piano de bar Onde por vinte moedas alguém sobreviva a tocar Sem fazer planos Sem fazer planos Há sempre alguma coisa se o comboio parar Se a estação estiver vazia e já não houver luar Porque todos já partiram e já ninguém vai chegar Sem fazer planos Sem fazer planos Sem fazer planos Sem fazer planos Há sempre alguma coisa que nos obriga a parar Há alguém que precisa de nós, há algum piano de bar Onde por vinte moedas alguém sobreviva a tocar Sem fazer planos Sem fazer planos Há sempre alguma coisa se o comboio parar Se a estação estiver vazia e já não houver luar Porque todos já partiram e já ninguém vai chegar Sem fazer planos Sem fazer planos Sem fazer planos Sem fazer planos Obrigado.